Se ficar milho, milho e milho deendo, já tem dois aqui, eu vou ter que matar logo esses caras porque o assunto hoje é certo, toma a capa, toma no cocão beta, pô aí, tá muito largo, vamos finalizar aqui logo, é, tô aqui na ranqueada com meu squad, puxa, finaliza, porque eu preciso de kill, finaliza, é, eu acho que tem mais um cara aqui, cadê, tenho certeza que tem mais um cara aqui, corre, acho que tá aqui, deixa eu pegar um cara, cadê esse cara, velho, ah, aqui, nossa, movimentação insana, corre, puxa a arma, nada, movimentação insana, mano, essa, meu Deus, velho, essa, nossa, vou morrer, velho, tô vendo, puxa a M4, não, vai de M4, porque essa MP5 não sobe capa nem, se você fizer uma cumba, tá ligado, é, hoje o assunto é o seguinte, por que que você não evolui, eu vou dar um milhão de motivos, ping ruim, celular ruim e o principal squad ruim, por que que você não tá evoluindo, cara, para de jogar com squad ruim, mano, tá ligado, ah, mas eu não tenho ninguém pra jogar, os meus amigos são ruins, eu jogo com eles mesmos, joga solo, velho, tá ligado, ou fica jogando aleatório até você conseguir uma amizade legal, porque jogar com squad ruim é perca de tempo, tá ligado, você nunca vai evoluir, porque não depende só de você, tá ligado, um squad depende do time inteiro, se você colocar o Messi no Bragantino, com aqueles caras ali, ele não vai conseguir nada, nada contra o Bragantino, ele vai jogar bem, mas uma hora ele vai se lascar, porque uma hora ele vai precisar de alguém pra dar um passe, de alguém pra fazer o gol e aí não vai ter esse cara, mesma coisa é squad, uma hora você vai precisar ruxar, e aí cadê o ruxador, não tem, porque é tudo ruim, tá ligado, ah, uma hora vai precisar de um gel, cadê o cara pra jogar o gel, não tem, por que, por que o cara não tem noção de jogo, ah, uma hora precisa franquear um squad, cadê, não tem, por que o cara não sabe franquear, entendeu, então cara, você vai perder tempo jogando com squad ruim, enfim, você já deixou o like, não né, então deixa o like aí, vou até esperar você dar o like aí, dá o like aí, boa, muito obrigado pelo like, se você me ajuda a fazer mais vídeos aqui no canal, é, como vocês podem ver, é um vídeo de dicas, é um vídeo pra que vocês evoluam, assim como eu tô evoluindo, que se você for ver meus vídeos antigamente, com os de agora, não tem nem comparação, por que? porque eu treinei bastante, eu mudei hold, eu comecei a jogar com outras pessoas, e tudo mais, é, ah, mas o problema não é squad não, é, é ping alto, mano, tipo, tem muitas coisas que não dá pra dar dica de como melhorar, como por exemplo, ping alto, tipo, ping alto você vai ter que colocar uma internet, velho, uma internet boa, tá ligado, porque se você tiver um ping alto, não tem como, aí já não é nem culpa sua, tá ligado, porque muitas vezes você vai morrer por causa do ping, ah, meu celular trava, celular dá até pra ajudar com algumas coisas, é, aumentar a DPI, ah, o que que é DPI? Dá uma pesquisada no YouTube sobre isso, sobre aumentar a sensibilidade do celular, pode ser que dê uma melhorada, porém não vai ficar um celular bom, tipo, por exemplo, você tem uma calculadora na mão, aí você acha que o celular vai ficar um iPhone do nada, não, tá ligado? É, ah, meu problema não é esse, eu tenho um celular bom, eu tenho um ping bom, tenho um squad bom, e eu não evoluo, o que será que pode ser? É, o problema é comigo mesmo? Talvez, o problema é o que? É o seguinte, mano, no que é que você tá ruim, entendeu? Ah, eu tô subindo capa, mas eu continuo, pra mim eu não tô evoluindo, eu tô ruim do mesmo jeito, o que que tá acontecendo, velho? O jogo hoje em dia, todo mundo sobe capa, então, o que que você tem que fazer? Treinar, movimentação e gel, entendeu? Ah, mas isso aí eu treino, eu tô lento no gel, eu tô ruim no gel, velho, é, muda seu rude, mano, peraí que tem um cara aqui, eita desgrama, o cara é agressivo, eita miséria, eu morri, tô falando aqui, vou acabar morrendo, tô ruxadão, mano, eu tô só com o Teus aqui, tá dois lá e dois aqui, tem um squad inteirinho aqui, e o Teus é meio doido da cabeça, olha lá o Teus, ó, eita, vou morrer, isso, vem de bocão, toma três capão, vem bestão, ruxa bestão, que eu tô miado, ruxa, toma aí, já finaliza, porque senão não vai ter vídeo, nossa, o Teus tá lá com uns 500 caras lá em cima dele, vou tentar subir um capa daqui, já foi, toma bala, já caiu, mano, o Teus é meio maluco, velho, que a gente combinou de tá dois aqui e dois lá, pra jogar ruxadão, tá ligado, aí foi eu e o Teus e ficou o neguinho Xvideos lá, enfim, é, ah, eu tô lento no gel, eu tô lento no gel, é no gel, no gel que você tá lento, né, cara, muda o rude, por que que você tá lento? Por causa que, às vezes, muito das vezes, como diz o gente, você, o botão aí de jogar o gel, tá, não tá no lugar que seu dedo tenha uma rapidez, tá ligado, tipo eu, eu tinha, tá vendo minha mochila onde é? Porque eu consigo lutear rodando, é uma coisa que eu vacilava muito, vou explodir esse carro aqui, porque esses infelizes querem me abandonar e eu tenho que explodir o carro, porque senão eu fico sozinho no vídeo, então eu, às vezes eu ficava luteando parado, eu morria muito por causa disso, tá ligado, aí o que que eu fiz? Mudei a, onde a minha mochila é, ó, poucas pessoas você vê que a minha mochila é ali, tá ligado? Ó lá, o luteo rodando, ó, tá vendo? Ó lá, já é uma vantagem. Quanto mais perto você chegar do emulador, porque o emulador tem muita vantagem, quanto mais, quanto mais perto você chegar do emulador no celular, você fica melhor, entendeu? Tipo, por exemplo, eu conheço um jogador, você joga bem só pelo rude, eu olho o rude e eu falo, nossa, ele joga bem. Sei lá, velho, porque você jogar com o rude que a garena dá, assim, padrão, é difícil, velho. Meu gel antes tava ali em cima da mochila, tá ligado? E pra mim jogar, imagina, ó, o gel ali em cima, pra mim jogar o gel rápido, era muito ruim, entendeu? Então eu joguei ali na esquerda, por quê? Porque é com as duas mãos. Escolha o gel, já dropa, escolha o gel, já dropa, entendeu? Já é mais rápido. Então eu aconselho você já pôr o gel ali, coloca na esquerda mesmo pra melhor, e coloca no 100, tá? O meu tá no 100, o tamanho dele tá no 100 pra ficar mais rápido, pra não errar o botão. Outra coisa também, você erra muito o botão. Ah, o que que eu faço? Mano, aumenta esses botões, mano. Você tá errando porque tá pequeno, ou porque tá grande demais. Às vezes você aumentou os dois muito grandes, por exemplo, o de agachar e o de pular. Tá muito grande. Em vez de agachar, você pula, em vez de pular, você corre. Ou você, é, você entendeu, né? Você faz o contrário. Então nesse caso você diminui, entendeu? Porque às vezes seu dedo não é tão grande. Só que aí você coloca muito grande o botão, e aí você se lasca. Tem que colocar no tamanho certo, mano, pro seu dedo, tá ligado? Será que tem alguém aqui? Eu acho que tem alguém por aqui, mano. Deixa eu correr aqui. Eu acho que não tem ninguém, não. Enfim. Ah, eu sou, não tô matando muito no ruchadão. É, tem uma movimentação boa, tem um gel bom, tem um tudo bom. O que que será? A arma, mano. Você acredita que pode ser a arma? Às vezes você é bom de doze. Não, eu sou um lixo de doze. Eu sou um jogo de NPC. Como é que você sabe que você é ruim de doze? Você já treinou? Pera aí que tem alguém ali. Tá tendo uma treta dos... Eita, que os meninos tá ruchando. Eu vou só bugadão, porque eu só tô dando suporte, entendeu? Então não preciso estar subindo capa. Só vou dando uns danos ali, já deitei um, já caiu um, pronto, morreu. Mano, esse deus, ele tem uns probleminha, tá? Eu acho que tem mais alguém aqui, já joga o gel. Você viu? Eu escolhi o gel, já selecionei, já joguei já. Porque é um na esquerda, um dedo na esquerda, um dedo na direita. Tem um cara aqui. Ave Maria. Ó o deus. Continuando, mano. Como é que você sabe que você é ruim de doze? Você já passou o dia inteiro treinando de doze? Nunca, né? Ah, é... Eu não jogo de AWM. Como é que você sabe, mano? Você nunca treinou, velho. Entendeu? Você tem que treinar pra você saber. Às vezes, não é a arma que você joga, que é todo mundo joga, que é uma Skyrim, uma MP40. Às vezes, não é a arma que seria a ideal pra você, entendeu? E você só vai saber qual é a arma ideal treinando, mano. Tipo eu, ó. Eu jogo de AK. Aí todo mundo fala, nossa, é maluco de jogar de AK. Aí vem eu jogando e fala, mano, mano, como pode? O cara consegue jogar de AK, entendeu? Eu já prefiro a AK. Às vezes sua arma é AN e você não sabe, tá ligado? Você já julga que AN é ruim por quê? Porque os outros falam que é ruim e você acredita. Então, mano, dá umas mescladas com a arma, velho. Vai no Contra Squad, mano. O Contra Squad tá aí pra isso. Treina de doze, mano. Vê se você é mesmo ruim de doze, tá ligado? Treina de AN, vê se você é mesmo ruim de AN. Treina de AW, vê se você é mesmo ruim de AW, tá ligado? Às vezes você tá com a arma padrão só porque os outros falam que é boa, mano, tá ligado? Quando eu jogo de AK, quando a pessoa não me conhece, pensa que eu sou um lixo. Olha lá o burro pegando AK, mano. Aí vem eu jogando, puta. Horta que eu não posso xingar e tá tendo trocação aqui, vou correr. Eu sou sempre o cara que fica mais pra trás, ó. O Teus é sempre o que fica mais na frente, porque ele é mais ruchadão, tá ligado? Ó, o que eu falo de squad bom, tá vendo? Um squad bem posicionado, ó lá. Já foi, um ficou e eu já tô aqui. Então, tipo, estamos em três posições diferentes. Ele vai ruchar e eu fico sempre pensando se eu vou ou se eu não vou. Ele já matou um ali. Tem mais um aqui, Teus caiu capa gel. Ó a rapidez do gel, tá vendo? Porque é na esquerda e na direita. E não como antes, que era tudo na direita. Vou finalizar aqui. Os meninos eu não disse que tem cara ali em cima. Eu não sei se tem mesmo. Tô pra lá. Tô igual uma barata tonta pra lá e pra cá. Ó o Teus já caiu de novo. Eu já dropei um gel igual um mongoloide aqui. Viu como eu tô rápido no gel? Ó o bootzão. Toma, boot. Ah não, véi. Papou meu kill, mano. Isso porque eu falei que era pra deixar... pra me postar vídeo, mano. Esses caras, a miséria, mano. Tá vendo como meu squad é bom, véi? Se você no ruxar igual um doido, você não mata ninguém. Porque os caras... os caras é embaçado, tá ligado? Eita que já começou outra trocação aqui. Os meninos não aquieta. Não. Já dropei um gel aqui. Tô correndo. Mano, ó o Teus como ele avança. O bicho aí tá em diabrado o menino. Vou dar um capa aqui. Ó o capa de 87. Pelo amor de Deus, que capa foi esse? Tô correndo aqui. Não tô entendendo é nada. Não sei quantos tem. Ninguém falou nada. Tá uma trocação. Só veio gel pra todo canto aqui. Tem um boot aqui. Toma. Enfim. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas aí. Que vocês possam melhorar com isso. Sobrou só um. Tá aqui, ó. Os caras deixaram pra mim. Eu tô tentando subir capa igual um retardado e não consigo. Falei pra eles deixarem pra mim. Porque ele já paparo aqui o demais. Aqui tô tentando subir capa. Eu não consigo nem... de jeito nenhum, mano. Então espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Vou dropar um gel aqui. Porque esse aqui é meio... Às vezes meu gel buga, mano. Olha as ideias. Não sei se acontece isso com vocês também. Vem, bestão. Vem. Vem, bestão. Vem que eu sou boot. Eita, ele vai avançar mesmo. Uma falizona. Ele vai vir mesmo. Vem. Vou rir lá mais um kit aqui. Mais uma caixa amarela. Pode vir. Eita, acho que ele é mestre, hein. Eita, me enrosquei aqui e morri. Nossa! Quase, velho. Ainda deu um capa ainda. Booyah! Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês evoluam. Deixa nos comentários aí. É... Deixa o like. Se inscreve no canal. Tamo junto. É nóis. Os meninos é bruto mesmo. Muito. Fizemos alguns kills aí. Deixa eu ver quantos kills cada um fez. Vamos ver, vamos ver. E... Vamos ver. Vamos ver.